Música Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão no ar a partir de agora Mais uma edição do programa Papo com Parlamentar Já disse isso aqui em outras oportunidades e volto a repetir para você Telespectador, que este é um programa onde a nossa produção convida todos os vereadores Para eles participarem do programa, conversar conosco e principalmente com você Telespectador, você eleitor, para saber dos trabalhos apresentados pelos vereadores Que você elegeu na cidade de Cubatão Na edição deste programa, a presença do vereador Wilson Pio A nossa produção entrou em contato com ele e ele prontamente aceitou o nosso convite Vai bater um papo com a gente para falar das perspectivas para 2019 E também dos trabalhos realizados por este vereador Wilson Pio, vereador Wilson Pio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença nos nossos estúdios Boa tarde, eu que agradeço por poder estar fazendo este primeiro programa aqui De 2019 E a perspectiva são muitas e a gente está grato por este convite Ainda dá tempo de perguntar, vereador, este é o primeiro programa que nós estamos fazendo com o senhor Em 2019, mas para o vereador Wilson Pio e para o município Wilson Pio Como é que terminou o ano de 2018? É, tivemos um ano... Em termos das coisas realizadas ou da cidade? As coisas realizadas, acho que tivemos um grande êxito, né? Em 2018, trabalhando bastante E a cidade ficou pronta, né? Acredito, preparado para um grande avanço agora em 2019 Isso é o que o senhor espera para 2019? A gente sabe que existem muitas reivindicações por parte dos munícipes Eles estão no direito de cobrar os senhores, afinal de contas, eles votaram Qual é o principal objetivo agora para 2019? O que é que o senhor tem em mente? Sim, o primeiro assunto é que eles têm sempre a obrigação de cobrarmos Eles votaram na gente e a gente teve que trabalhar para dar uma resposta à população A gente acreditamos no avanço, né? A perspectiva é grande para 2019 Já começamos aqui com o lançamento do Bom Prato, né? A cidade teve o lançamento agora As obras já se iniciaram, quer dizer, isso já é uma realidade hoje Bom Prato hoje é uma realidade, né? Hoje não podemos falar que... Acho que vai acontecer, vai acontecer Não, já aconteceu, deu início É uma realidade É uma realidade hoje no Bom Prato, né? Como também é uma realidade hoje a faculdade de medicina, né? Eu acho também, né? Já houve os dois vestibulares e se dá-se ao início das aulas agora, dia 18 de fevereiro O senhor esteve lá na visita técnica, junto com o prefeito, o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo O senhor esteve lá na visita técnica, né? Na vistoria da faculdade de medicina A tecnologia, o avanço, tudo o que o senhor viu lá agradou, vereador? Não, sim, algo bem... um avanço, né? Até na questão de tecnologia, não A faculdade preparada, as pessoas têm estrutura para que possa se fazer esse curso de medicina O que é que é a cidade? O que é que os moradores podem esperar por isso? É uma conquista da cidade? É uma conquista que veio para ficar? Acho que sim, até porque quem acaba ganhando é só tanto na questão imobiliária também Você sabe que vem pessoas de fora Como foi falado lá, se inicia com 100 alunos Até o início dessa primeira turma teve que estar estudando na cidade 350 alunos na nossa cidade Isso quer dizer, é um avanço para nós, vai avançar o comércio Até naquele perímetro que se encontra ali hoje Eu morei ali na rua Guarujá Naquelas mediações, que ali estava um lugar parado Estava bem parado aquela região ali Mas vê que estava tudo fechando ali naquela região Eu acredito que com a vinda ali para a faculdade de medicina Vai haver um grande movimento ali, um avanço Não só depois, agora, como depois Porque o prédio foi reformado, o prédio praticamente está novo Ficou um ambiente bom, saindo, se eu acredito Depois que se construiu a faculdade de medicina na Martins Fontes Vai ficar um lugar ali que pode ser feito outro curso Como de enfermagem ou qualquer outro tipo de especialidade Mesmo naquelas mediações, como o senhor disse ali Também na rua Guarujá, que fica logo ali do lado A movimentação ali, ali naquele setor Em toda a cidade vai ser grande devido a essa faculdade Isso, porque traz todo Às vezes a gente pensa que é só uma aula Não é só uma aula, é toda uma estrutura É tudo que se traz em torno disso É igual a empresa, a gente, camarada, eu acho que é só a Petrobras Mas não é só a Petrobras Tem um monte de empresa lá dentro e acaba sendo favorecido Quem vende água, quem vende café Quem vende outros produtos Acaba sendo atingido por aquele projeto A finalização da faculdade de medicina esse ano de 2019 E o Bom Prato, então, para o senhor já é uma realidade É uma grande realidade Saiu do papel, né? Porque se é o Bom Prato, a gente tem que dar ênfase aqui É quem deu o sinistro às coisas Isso é um algo desde a época do vereador Rodrigo Do alemão, né? Presidente da Câmara, ex-presidente Presidente da Câmara, ex-presidente É um projeto desde lá, né? Quer dizer, para nós que chegamos agora E vimos a coisa ser concretizada Para nós é um motivo de grande alegria Chega um determinado momento, né, vereador Que a cidade estende as mãos pedindo ajuda E a gente, neste momento A gente tem que esquecer um pouco o lado partidário E pensar também Existe, claro, o lado partidário Isso aí é normal da política Mas todos unidos em prol de uma cidade Dos bairros da cidade Da Vila Esperança, do ponto final Da Vila Nova, do Casqueiro, enfim Todos unidos em prol da cidade, né? Porque até na realidade Eu sempre falo isso O avanço, ele não é partidário Porque se trata isso como política Quando nós somos eleitos Nós somos para representar o povo Então o que tem que ganhar é o povo Vereadoria é a cota, hein? Aí nós estamos aí na cota Não perdemos o foco da cota Não sei do início que estão falando aqui É a cota para nós Tem emenda impositiva para lá Não tem emenda Isso, nós estamos com duas emendas Na realidade, impositiva Uma acabou de sair, né? Vai começar a reforma lá do Acre Do UMI Acre Tá Começa a ser a reforma lá E nós temos uma outra emenda Para a reforma, né? De um vazamento que há lá na UBS E compra de equipamento lá para a UBS Da cota 200 Isso já está certo? Tudo certo já para dar início Agora só aguardando licitação E os trâmites legais para que ocorra O senhor esteve lá neste local O senhor sempre vai lá, né? Nós sempre estamos lá O senhor tem conversado com os moradores de lá, vereador Sim Além disso, existem outras perspectivas Outros pedidos por parte dos moradores de lá? Um, até que eu tratei essa semana É referente à manutenção das cotas, né? Por que? Do bairro dos cotas Porque, às vezes, o que falta lá é um pouco de manutenção Pintura de guias Poçadas de mato Porque a obra que é realizada hoje lá é pelo Estado E essa semana mesmo eu cobrei do secretário de manutenção Para que se dê uma olhada, né? Com carinho lá para os bairros de cotas Para roçar os matos na beira das pistas, né? E os outros e demais locais Até porque com a retirada dos moradores O avanço dos matos tem sido grande E isso traz cobras, bichos para as residências A manutenção, ela tem que ser constante em todos os segmentos, né? Parque Anilinas, por exemplo Um campo de futebol Porque uma escola A manutenção tem que ser constante, né? Até aproveitar, eu acho, esse programa aqui Esse bate-papo Para falar dos ônibus na Cota 200, né? Às vezes a gente é cobrado pelos ônibus, né? Até teve uma reunião agora anteriormente com a liderança O que a gente quer deixar registrado aqui É que a gente está me cobrando também Não é simplesmente uma reunião Há uma cobrança aqui todos os dias Na empresa de ônibus, né? Para que isso ocorra lá Com o melhor transporte para lá Até porque é um lugar, um bairro mais distante e tal Tem um problema de quebrar o veículo Quando quebra-se um veículo na Cota Fica um negócio meio complicado Os moradores chegarem até as suas residências Mas no seu modo de ver Qual seria uma solução Para esse tipo de eventualidade, vereador? Hoje, eu vou sincero para você Tem pessoas que gostam de ficar Tampando só com a... Como diz o provérbio aí com a peneira Eu sou realista A única coisa que resolve O paliativo não vai resolver O que se resolve hoje Para resolver o problema das cotas É a mudança da empresa de transporte Essa é a realidade Para resolver o problema Para resolver o problema do transporte Hoje lá é trocar a empresa de transporte Não está funcionando bem? Não tem como já Já está praticamente A realidade é um só Praticamente está sucateada a empresa As empresas de ônibus já estão andando Porque cada dia tem que mexer numa peça Outra com uma peça aqui e outra ali Bom, essa é uma das reclamações Dos moradores lá A maior reclamação A maior reclamação hoje é o transporte Na Cota Na Cota, a maior reclamação É, fica aí então o alerta do vereador Que no seu modo de ver Para resolver o problema Seria interessante uma empresa nova de ônibus Uma empresa nova Para ônibus mais confortáveis Mais itinerários Mais itinerários Uma maior frota de carros, entendeu? É Uma maior frota de carros Aliás, isso não é É claro, nós estamos falando da Cota aqui Mas seria necessário em geral, né? Cidade, hoje precisa ser olhado com carinho Nessa hora Dos ônibus, né? A gente não fala da Cota Você volta mesmo sem andar na rua Você vê um ônibus quebrado Da Translíder É Bom, e o Rubens Lara, vereador? Pois? Rubens Lara, tem ido lá? Tem, lá não tem como sair Não tem que ir todo dia Senão, ó, não fica ruim pra mim o negócio Eu tenho que ir todo dia Ir pra lá, né? Reivindicações muitas lá Dos moradores daquele local Então, Rubens Lara Eu sempre falo assim É um bairro novo, né? Lá hoje é mais manutenção mesmo, né? É manutenção Roçada dos matos É a praça que tá escura É a praça que tá bem escura lá, né? De iluminação De iluminação, né? A realidade lá hoje é um bairro novo E o maior problema do Rubens Lara na realidade hoje lá Eu acho que não é nem manutenção O maior problema do Rubens Lara hoje é a questão de CDHU, né? Essa é a realidade, CDHU, né? É preciação que o povo não consegue pagar Sabe, esses são os problemas maiores que existem hoje lá no Rubens Lara Algumas, algumas, foram feitas algumas reuniões A perspectiva com o pessoal Reunião com o pessoal do CDHU pra 2019? Sim, agora mesmo foi trocado, né? O superintendente A gente, no anterior, a gente tinha um acesso bem mais rápido Com o Beto Schmidt, né? Agora nós estamos tentando realinhar com esse presidente que assumiu Pra você voltar a discutir os problemas de lá Agora, vereador, e a rua, ali no Parque Fernando Joias? Ah, sim Tiradentes, a iluminação, né? É bem lembrado Eu acho que lá na Avenida Tiradentes Tinha uma rua lá que ela nunca houve nem iluminação Um pedaço dela que sai dali da rua José Gonçalves Toros Que vai até o Bocuto Sobrinho, que é a rua do outro lado lá Perfeito Entendeu? Que não tinha iluminação E as pessoas passavam ali, estavam trazendo cobras pra dentro das casas E a gente firmamos um compromisso de tentar resolver o problema E queremos aqui agradecer ao prefeito Que nos atendeu o pedido, não meu, da população A população lá do Parque Fernando Joias Foi asfaltado aquele pedaço, foi colocado a lombada Pra não passar a carro em alta velocidade E foi iluminada toda, foi colocada a iluminação E a população lá está muito feliz Isso também melhora, só pra encerrar com o senhor A segurança pública, né? Tem 40 anos o povo esperando isso Hoje o pessoal está bem feliz com isso que ocorreu lá Tá legal Vereador, nós vamos marcar qualquer hora aí um programa Pra gente falar Eu conversava com o senhor outro dia ali na porta do estacionamento Um bate-papo normal E o Adinho estava conosco E a gente falou sobre os prédios históricos da cidade de Cubatão Muita coisa precisa ser restaurada Como o Lago do Sapo, por exemplo, e outras coisas Qualquer hora a gente vai marcar um programa aí, o próximo Pra gente falar desses monumentos históricos Destes prédios, entre aspas, abandonados Que precisam ser restaurados na cidade Pra que ela continue contando a sua história Tá bom, Venedor? Vamos sim, nós estamos à disposição É só marcar o outro Um abraço Muito obrigado Um abraço ao pessoal lá do seu gabinete E o gabinete aberto pra atender a população? A população estamos aqui à disposição Hoje nós estamos aqui em recesso Mas eu não saio daqui Não podemos parar de trabalhar, né? É, sempre é bom dizer que é o seguinte É recesso nas sessões Mas o gabinete continua aberto De todos os vereadores, né? Nós estamos aqui trabalhando Não para a luta? Não para, não podemos parar, né? Um abraço, Venedor Um abraço, eu que agradeço Gente, ponto final em mais uma edição Do programa Papo com o Parlamentar Na edição deste programa Nós recebemos a presença do vereador Wilson Pio, tá bom? Um abraço a todos Muito obrigado pelo carinho da sua atenção E até o nosso próximo encontro P um abraço, né? Oремwin, tchau! Música Legenda Adriana Zanotto